Bem, meu nome é Wellison, tenho 34 anos, sou mineiro, nasci em João Pinheiro e moro aqui em Brasília já há 15 anos. E a minha relação com música é que desde criança eu ouço rádio, tenho um vasto acervo musical. E dentre essas músicas, essas bandas que eu ouço desde criança, tem umas que me influenciaram mais na minha musicalidade. E desde sempre componho algumas músicas e canto e tenho um almejo, tenho um sonho de talvez poder divulgar as minhas músicas. E seria muito satisfatório um dia poder ouvir alguém dizer que ouviu a minha música e que foi legal, que gostou. Acho que o mais gratificante é isso. Eu vou tocar uma música minha, de autoria minha, que se chama Eu Sou Eu e os Demais São Vocês. Certa vez me perguntaram quando ia ficar rico, respondi me sinto imensamente afortunado por estar vivo. Respirando esse ar, vendo tudo brotar, entra a canção e outra, meu blá 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 blá. E o que foi escrito não pode ser lido, e o que deveria nunca vai ser dito. E eu sou eu, e os demais são vocês. Eu sou eu, e os demais são vocês. Um musgo nas árvores Um musgo nasal Cigarro na poça Um bolso nas mãos Um musgo nas árvores Um musgo nasal Um musgo nasal Cigarro na poça E o bolso nas mãos E eu sou eu, e os demais são vocês. E eu sou eu, e os demais são vocês. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Antes que eu me esqueça, Beatles, galera. Pode parecer, mas é tudo aparência Tudo nessa vida não é mera coincidência Entre um motivo e outro optamos muitas vezes pela conveniência E o que temos de fato é É a decadência De nossas vidas, de nossas almas Dilaceradas, viseiras Viseiras, viseiras Eu vim e será Viseiras, viseiras Eu vim e será Escrevo isso com orgulho Com o meu próprio sangue Mas não morro por você, meu bem Não se engane Porque pode parecer, mas é tudo aparência Tudo nessa vida não é mera coincidência Entre um motivo e outro optamos muitas vezes pela conveniência E o que temos de fato é A decadência A decadência De nossas vidas, de nossas almas Atilaceradas Viseiras Viseiras, viseiras Eu vim e será Viseiras, viseiras Eu vim e será Viseiras 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 Obrigado.